Fala pessoal, beleza? Hoje vai rolar Ciambela. A Ciambela é aquele bolo da vovó. Na Itália, cada casa tem a sua receita, uma diferente da outra. E hoje eu vou fazer a minha receita de Ciambela. É um bolo super gostoso, fofinho, perfeito pra você tomar com café ou com chá à tarde. Então vamos aos ingredientes. Você vai precisar de farinha de trigo, manteiga, ovos, açúcar, iogurte, essência de baunilha, raspas de limão siciliano e fermento. Bom, a primeira coisa que eu fiz foi ligar meu forno, então eu tô pré-aquecendo ele a 180 graus. E agora eu já vou misturar a manteiga e o açúcar. Vou adicionar a essência de baunilha e as raspas de um limão siciliano. E agora eu vou colocar os ovos um a um com a batedeira ligada. Vou adicionar agora o iogurte. Vou adicionar agora o fermento. E por último a minha farinha. Já tô com a minha forma aqui untada e enfarinhada. Agora eu vou colocar o meu bolo e vou levar pro forno até ele assar por uns 30, 40 minutos. Até a hora que você colocar o palitinho e não sair mais nada. E aí E aí E aí Hum, a tia Bela ficou muito gostosa. Essa massa é muito boa, fica bem macio por causa do iogurte, fica delicioso. Então é isso pessoal, a receita de hoje foi essa. Não esquece de dar like no vídeo, se inscrever no canal e seguir a gente nas nossas redes sociais. E quando fizer a receita, posta no Instagram com a hashtag pastaandroll. E a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!